Música Bem-vindos, senhora dona! Luísa! 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 Dá-lhe! Música 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 São espetáculos muito criativos e com um espírito de comunidade muito grande ficavam aqui pessoas representadas de vários grupos de Setúbal Peço, 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 peço Deixa-me ver! Parceis em que te viar das primaveras em voltas a cúmulos da rua Agora, agora é lindo! Sinuno não! Brilhante, alegro e fresco Música Sempre! Estou gostoso! Gostei muito! Gostei muito! Gostei muito! Vamos ver! Música O que é isso? Sim, sim. Você vai ficar assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu lamento, mas... Cheguei cá, irmã. Minha mãe! O que é isso? 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 Siga. Siga. Saudita. Shall Sanders eve... Eu estou pensando. A CIDADEIRA história haictas das... A CIDADEIRA tem... Ahém.